E olha só o que acabou de acontecer no Brasil, a população inteira nas ruas e o presidente Jair Bolsonaro pilota aí uma moto E no garupa tem um jovem né, parece ser o Nicolas Ferreira, não tenho certeza, mas parece bastante, pelo corte do cabelo E a população inteira nas ruas aí, homenageando o presidente Jair Bolsonaro Realmente é o Nicolas né, dá pra ver aí, o Luz e muita gente, crianças, adultos, que celebram aí a vitória né Provável vitória aí do presidente Jair Bolsonaro O Brasil, os brasileiros estão muito aí convictos da vitória do presidente Deixa aqui nos comentários, deixa aqui a sua opinião, o que você acha aí Dessa, desse amor pelos brasileiros ao presidente Jair Bolsonaro Sou Gutenberg Nascimento, falo de Olinda, Pernambuco, para todos o nosso canal, só lá, até a próxima E essas imagens são diretas aí de Belo Horizonte Minas Gerais, 29 do 10 E o presidente aí desce da moto e vai corpo a corpo aí falar com a população Minas Gerais, 30 do 10 Minas Gerais, 30 do 10 Minas Gerais, 30 do 10 Minas Gerais, 30 do 11 Minas Gerais, 30 do 12 Minas Gerais, 30 do 11